Então, dois ou três dias antes da prova, reúna todos os documentos. Há bancas que fazem cartões, enviam os cartões pra você pelo correio, você tem que ir lá pegar o cartão, ou você tem que pegar o cartão em algum lugar. Em geral, as bancas mais sofisticadas, as bancas federais, as bancas que realizam provas em âmbito nacional, você faz toda a inscrição pela internet e só precisa levar o seu RG, só precisa levar o seu documento de identidade. Mas, ainda assim, verifique direitinho quais são os documentos que você precisa levar, sabe por quê? Porque eu, por exemplo, posso levar a carteira da OAB. Em geral, a carteira da OAB é aceita como identidade, é uma identidade. Mas, você tem que ler o edital, tem que ler o edital, porque, às vezes, o edital pode falar que não aceita o documento profissional como identidade. E se o edital fizer isso, aí você vai arrumar uma confusão na hora da prova. Então, veja direitinho quais são os documentos que você tem que levar pro dia da prova, você tem que levar algum tipo de foto, enfim, veja o que é, enfim, veja o que você precisa levar e leve. Tá bom? É isso.